Olá você meus amigos das redes sociais, eu li hoje essa mensagem sobre sucesso e achei muito interessante O sucesso não é números, o sucesso não é destaque, a fama O sucesso que o homem pode ter é não parar de fazer o bem Mesmo que você não seja visto, mesmo que você não seja percebido E se você não desistir, uma hora chega a colheta O sucesso é o que o homem faz no secreto, de maneira repetida Sem aplausos, sem méritos, sem holofotes E mesmo assim não se cansa de fazer o bem Cega a dica